Música A CPM se informa, os agentes com meditação são de uso preferencial, respeite-se direito. Música 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 A CPM se informa, colabore com a segurança. Música 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 Estação Jardim Romano Música 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 Tchau, tchau. 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 A CPTM informa, pedir as molas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentive essas ações. Tchau. Estação Ita-4 Setúba, desembarque pelo lado direito do trem. Tchau. 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 Reservada 9 7104949 Estação Aracaré, desembarque pelo lado direito do... Um monte de asociado, não haverá o bairro. Ação Aracaré, desembarque pelo lado direito do... Obrigado.